Não há questão dos endereços de Portugal, dos endereços da Europa. Ambas as propostas são bastante insuficientes. A expectativa criada para o Fundo de Soberania está manifestamente insatisfeita com esta proposta que agora é apresentada. Em segundo lugar, há uma coisa que eu creio que é evidente e clara, cada vez mais, é que a Europa precisa de um mecanismo permanente de estabilização de crises. Sabemos que, felizmente, as crises não são permanentes, mas que, infelizmente, são recorrentes. E, portanto, nós não podemos, cada vez que há uma crise, reabrir a discussão se necessitamos ou não necessitamos de ter um instrumento. E temos, além de mais, agora uma prova muito importante. É que, quando foi da crise financeira, não tivemos um mecanismo de apoio. E os resultados foram os que foram. Perante a crise do Covid, foram criados um conjunto de mecanismos de apoio. Mais importante de todos, o SUA, que permitiu salvar milhões de postos de trabalho, milhões de postos de trabalho em toda a Europa. E, portanto, isso demonstrou bem, que temos bem hoje a demonstração que, numa crise onde não havia um instrumento, as coisas correram mal. Numa crise em que havia um instrumento de apoio, as coisas correram melhor. Portanto, o que é que temos que retirar destas lições? Bom, devemos evitar o que correu mal e devemos assegurar e estabilizar, como uma boa prática, aquilo que correu bem. Portanto, aquilo que nós fizemos relativamente ao SUA, o que nós fizemos para a estabilização das dívidas soberanas, o que nós fizemos para estabilizar as condições de funcionamento das empresas, foram essenciais, primeiro para ultrapassar a fase mais crítica do Covid e, por outro lado, para podermos ter começado, no conjunto das economias europeias, a recuperar imediatamente, a seguir ao fim do momento mais crítico da pandemia.